Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo o episódio de GTA V Vida do Crime. Galera, é o seguinte, nova história, novo personagem, beleza? O personagem da série do RD, do Alisson, do TG, vão continuar o mesmo, beleza? Vão continuar o mesmo lá. Eu vou ser aquele TJ lá. Esse TJ aqui é outro TJ, beleza? É outra história, mano. Outra história. Então não interliguem uma série na outra, porque uma série não tem nada a ver com a outra. Pode crer? Deixa aquele likezão, mano, aqui, porque essa história aqui vai ser da hora. Acompanha. Só aconselho isso, mano. Acompanha, pai. Acompanha que vai ser top, beleza? Então continue aí, mano, assistindo os próximos episódios, que vocês vão ver, mano, que o roteiro tá muito, muito irado, beleza? É uma história muito top mesmo, de realidade mesmo, tá ligado? Baseado em fatos reais, mano. Nós tá como? Baseado em fatos reais, parceiro. Então deixa aquele likezão e se inscreva aqui, mano. E compartilhe pra galera que gosta de vida do crime, mano. E pra galera que não gosta também, que começa a gostar, beleza? Quem vai me ajudar aqui vai ser o GR e o TED, beleza? O canal deles vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva lá também. Tamo junto, velho. É nóis. Embora pro vídeo. Falei, mano, aí, ó. Ó, aí, moleque. Fala pra tu. Tá tudo aí na sua bolsa, certo? Uhum. Ó, tome muito cuidado. Entendi, entendi. Mas aqui, você consegue me garantir aí que o cascão vai me dar arma se eu entregar essa parada aqui pro cara lá? Ó, vou falar pra você. Garantir ou garanto? Só não garanto se você vai fazer o negócio certo. É porque é meio estranho, né, velho? Porque é uma parada tão simples. Por que que ele não me vendeu? Eu tô achando meio estranho, mas tá de boa. Eu vou lá entregar mesmo assim, porque eu tô precisando muito dessa arma, entendeu? Como eu disse pra você, eu quero fazer vingança. Mataram meu pai na covardia lá, ó. E eu quero ir atrás desses pilantras que mataram meu pai. É pra você ir no carro que tá ali com o Juvenal, certo? Aquele carro ali de baixo ali? Aquela caminhonete ali? Beleza, eu vou descer lá pra falar com o Juvenal, tá ligado? Vou descer lá pra falar com o Juvenal. E ele vai me levar direto pro lugar, né? Vai. Mas cuida da sua vida, não vai puxando assunto com quem você não bebe não, certo? Não, tranquilo, tranquilo. Eu sou cria da favela ali, ó. Conheço muito bem a vida aí, beleza? Valeu, hein, doidão. Valeu. Pede obrigado pro Cascão lá também. Pode crer? Pode crer, mano. Valeu, velho. Caraca, meu irmão. Não sei o que eu faço da minha vida, velho. Olha onde eu tô me enfiando. Olha onde eu tô me enfiando. Caraca, eu tenho que trabalhar amanhã ainda, mano. E tem escola também. Escola não, faculdade, né? E agora eu vou ter que resolver essa parada aí, porque barato eu não vou deixar, entendeu? Parecia que eu tava me segurando. Parecia que tinha alguma coisa, mano, querendo que eu fizesse isso. Alguma coisa do mal, entendeu? E eu tô aqui agora e eu vou fazer, mano. Porque minha família vem em primeiro lugar. E esses caras que tiraram a vida do meu pai vão pagar caro. E vão pagar com a mesma moeda, mano. E olha lá se eu não fizesse sofrer ainda. Nem que eu comece agora do zero. Comece de baixo, entendeu? Porque eu não sou bosta nenhuma. Mas eu vou atrás deles e o negócio vai ficar feio, mano. Vai ficar feio. Deixa eu ver se aquele cara ali, mano... Esse cara tá me esperando já. A gente tá ficando a noite, mano. Oba! E aí, parceirão? E aí, beleza? O cara falou que você vai me levar lá, ó. Vou levar, amigão. Como que é? Demorou. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Qual o seu nome aí? Rapaz, meu nome é TJ. Eu tô conhecido como TJ, tá ligado? Meu vulgo. Tá ligado. Só que eu não sou criminoso, não sou nada, não. Eu só quero a arma mesmo, porque... Na moral, eu não gosto de ficar falando pra muita gente, não. Mas já que você aí e seu chefe aí estão fortalecendo... Eita, cuidado aí, mano. O carro tá todo velho. Aí, ó. Já que vocês estão me fortalecendo, eu vou logo falar pra tu, tá ligado? Pode falar, se a gente... Os caras foram ali no baile da favela ali, ó. Moram ali naquela favela ali, mano. Terceiro quarteirão. Terceiro barraco de cima, tá ligado? Ligado, ligado. Aí, mano. Acende o farol aí, senão você vai acabar batendo aí, mano. Eita, mano. Beleza, beleza. Beleza. Aqui. Aí, mataram meu pai na covardia, tá ligado, mano? Mataram meu pai na covardia. Eu tenho que... Eu tô querendo uma arma pra poder vingar, mano. Pra poder resolver essa parada aí, velho. Eu não quero ficar, tá ligado? De braço cruzado enquanto esses caras tão aí na rua solta aí, não, mano. Tá ligado. Eu sei como que é, tá ligado? Eu matei meu pai, entendeu? Ó, então você não sabe como é que é, né, mano? Você matou seu pai, pô. Eu não matei meu pai. Eu perdi meu pai, tá ligado? Eu também perdi o meu. Eu não queria ter matado ele, entendeu? Vai saber. Mas aí, deixa eu te perguntar. O cara lá, eu fui ali me oferecer. Eu me ofereci pra pagar, entendeu? Numa arma. Eu me ofereci pra pagar. O cara não quis, o Cascão ali, o patrão de vocês aí. Ele não quis aceitar, mano. Não quis aceitar. Ele falou que era melhor eu fazer um serviço pra ele que ele me daria a arma. Mas esse serviço tá muito simples, entendeu, mano? Que é só entregar uma parada. Isso aí tem certeza que não vai dar merda, não? Isso aí, mano. Rapaz, nesse fundão aí, entendeu? Não pode acontecer, tá ligado? Tô ligado, mano. Tá rouco aí, parceiro? Tô, tô, tá ligado. Tô ligado, mano. Tô ligado. Nem sempre sai como a gente planeja, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Mas de boa, então, mano. Vamos acelerar pra esse lugar aí, mano. Vamos ver o que que acontece, então. Pode crer? Caraca, doidão. Na moral, já tem mais de uma hora e meia que a gente tá aqui nesse carro aqui já, mano. Caraca, velho. Cuidado aí, pô. Você tá andando na contramão. Tô querendo morrer, não, mano. Tá ligado? Chegamos já? Eita, mano. Onde você tá indo, parceiro? Que lugar é esse, mano? Ixi. É aqui? É aqui. Beleza, é só entrar lá e entregar, né? Sim, um abraço. Beleza, valeu, mano. Poxa, o cara foi embora, pô. Como é que eu vou voltar pra casa, mano? Ah, velho. Que droga, mano. Ele falou que é aqui, então vamos lá, né, velho. Deixa eu entrar aqui, ver se tem alguém. Ó, tem uma mulher ali. Caraca, velho. Lugar estranho. Opa, foi mal aí, pô. Caraca, mano, mas... Tá meio que... Ô, parceiro, tudo certo aí contigo aí? Deixa eu te falar. Aqui que eu encontro... O que que foi, pô? Calma aí, caramba. Calma aí, eu não fiz nada não, pô. Calma aí, pô. Não precisa brigar, não. Não fiz nada não, pô. Calma aí. Calma aí, pô. Calma aí, caramba. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Eu não fiz nada não. Não fiz nada não. Eita. Toma. Desgrama. Pera aí, velho. Pera aí. Não fiz nada contigo não, mano. O que que você tá... Eu só esbarrei ali. Foi mal, velho. Na moral. Toma. Desgrama. Você tá tirando, velho? Na moral, você tá tirando? Eu, hein, velho. Deixa eu conversar com o cara ali, mano. Caraca, esse cara aqui é sempre nervoso assim, ô, parceiro? Eu, esse cara é, velho. Deixa eu te perguntar aqui que eu encontro uma arola, mano. Marola, rapaz. Você quer que ele? Não, eu só quero entregar uma parada pra ele só, mano. É aqui que ele fica? É lá atrás, rapaz. Beleza, então. Mas lá atrás é onde? Tem que sair do bar pra ir lá? Sim, sim. Sai do bar e vira a sua... Direita. Beleza, então. Valeu, hein, parceiro. Valeu. Caraca, que loucura, mano. Na moral, o cara veio brigar comigo só porque eu encostei nele. Nem derrubei nem nada, não. Só encostei, mano. Só encostei no cara só, velho. O cara falou pra eu virar a direita. Eu vou ir lá, mano. Deve ser por aqui, ó. Eita, mano, mas tá fechado isso aqui, velho. Deixa eu vir aqui, ó. Eita, mano. Eita, tem uns caras ali, mano. Acho que é ali. Mas aqui é um portãozão altão. Eu vou dar a volta pra cá, mano. Pra ver se tem abertura. Deixa eu vir aqui, mano. Ixi, mano. Aqui também tem um portãozão. E agora, o que eu faço, mano? Caraca, deve ser por aqui, mano. Eita, mano. Tem uns caras bem ali, ó. Ah, vou chegar assim mesmo, velho. Oba! Tranquilo aí, amigo? Tranquilo. O que que tu quer aqui? Pô, mano. Eu vim entregar um negócio pro Marola aí, entendeu? O Cascão pediu pra eu entregar um negócio pro Marola. O que você vai entregar pra ele aí? Fala pra ele. Eu não sei não, pô. Eu nem abri, não. Tá aqui dentro da mochila. O Cascão só pediu pra eu vir aqui entregar. Só isso, entendeu? Só chegar e entregar. Só. Só isso, mano. O Marola tá aí, mano? O Marola tá aí? Ele tá. Um minuto, ele já vai descer. Beleza. Ai, velho. Caraca, que situação, mano. É isso aqui, ó, velho. Oba! Beleza, Marola? Tranquilo que é você. Meu nome é TJ, entendeu? O Cascão pediu pra eu vir te entregar essa parada aqui, ó. Tá aqui na mochila, tá ligado? Pode olhar aí, ó. Tá aqui na mochila. Ele pediu pra eu vir te entregar aqui. Eu não sei o que ele tá te devendo. Se é parceria, eu não sei. Ele só pediu pra eu vir aqui entregar, tá ligado? Qual foi, mano? Qual foi, mano? Sentar o pau em quem, pô? Pra quê, pô? Pra quê? Ai, ai, calma aí, pô. Ai, ai, tá aí. Ai, pera aí, pô. Pera aí, pera aí, cara. Ai, caramba. Pera aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí, pô. Não fiz nada, não. Não fiz nada, não, pô. Calma aí. Ai, ai. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Que isso, calma aí, pô. Pera aí, pera aí. Se sentar pau, o quê, mano? Pera aí. Caramba, ai, caramba. Pode crer, mano. Vou entregar lá, vou entregar lá, mano. Calma aí, pô. Ai, caramba. Desgrama, velho. Nossa, velho, na moral, minha boca tá toda sangrando, velho. Gosto de sangue, mano. O que que aconteceu, velho? Onde eu tô me metendo, velho? Caramba, Deus. Oxi. O que que esses caras tão... Olha ele aí. Aí, mano. Na moral. Olha ele aí. Aí, mano. Eu não conheço vocês, entendeu? Mas vocês sacanearem, velho. Na moral, isso não se faz, não, parceiro. Na moral, isso não se faz, mano. Tá ligado? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vocês sabem o que que aconteceu. Eu fui lá, entendeu? Entregar essa mochila aqui. Esse tal do Marola falou que tinha menos que a metade do que o Cascão tinha que dar lá, mano. Aí, o que que... O que que eu falo pra vocês? Aí, adivinha? Adivinha o que que aconteceu? Os caras me sentaram o soco, mano. Pocaram a minha boca toda aqui, ó. Me bateram com o soco inglês, parceiro. Olha como é que eu tô aqui, com o rosto todo regaçado aqui, mano. Pelo menos isso, né, velho? Mas aí, toma aí. Se você quiser a mochila aí, toma aí, mano, ó. O cara nem aceitou, não, tá ligado? O cara nem aceitou, não. Ele falou bem assim. Vou deixar avisado o que ele falou, já que vocês não perguntaram. Entendeu? Mas então, como o trato é trato, né? Calma aí, pô. Deixa eu... Ó, o cara falou o seguinte, mano. O cara falou o seguinte. Que é pro Marola... Marola, não. O Marola falou que é pro Cássico entregar a mercadoria dele completa até o amanhecer, entendeu? Tá de noite aí, acabando a noite já. Entregar até o amanhecer, que senão ele vai vir e vai matar todo mundo. Isso é palavra dele, entendeu? Tá ligado? Mas então, como combinado é combinado, né? Entrega aí pra ele aí, Pini. E deixa eu falar. Fica mais tempo aí, entendeu? O que que foi, mano? Ah, vai me dar arma, velho? Caraca, deixa eu pegar aqui. Caraca, pelo menos isso, mano. Eita, mas minha mãe não pode ver, não. Olha, minha mãe não pode ver, não. Deixa eu guardar isso aqui aqui. Agora, se eu falar uma coisa pra você, o Cássico, espera aí que... Sim. Beleza, pô. Beleza, se o cara quer falar comigo. Beleza, pega aí dentro da mochila o negócio aí, ó. Não quero ficar com esse trem, não, mano. Pegou aí? Beleza. Vamos rodar, Pini. Caraca, esses caras são estranhos, mano. Na moral, os caras sabiam que eu ia apanhar, velho. Mesmo assim, não tava nem aí, entendeu? Deixou o pau quebrar mesmo e não tava nem aí. Vou entrar pra casa, mano. Vou dormir, velho. Porque minha vida continua, entendeu? Entendeu? Ah, velho. Mais um dia de trampo, na moral. Não tô aguentando isso mais, não, velho. Trabalho pesado, entendeu? O tempo todo trabalhando, velho. Ai, velho. Fazer o quê, né, mano? É a vida. Tô estudando pra isso, pra tentar conseguir uma coisa melhor, velho. Eita, mano. Olha o chefe vindo aí, ó. O que esse cara quer, mano? Ah, meu Deus do céu, velho. Vai falar merda, quer ver, mano? TJ! Fala aí, patrão. Fala aí. Fala aí nada, não. Olha a hora que você chegou. O que você tá fazendo? O que você acha que você tá fazendo? Foi mal aí. Foi mal aí. Porque ontem eu dormi muito tarde. Não vai adiantar porra nenhuma. Ontem eu fui dormir muito tarde. É por isso, entendeu? Não quero saber. Não quero saber se você foi dormir tarde. A próxima vez você vai pra vala. Não quero nem saber. Vou te demitir. Não precisa disso, não, pô. Precisa disso, não. Precisa assim. Olha a hora que você tá chegando. É sempre a mesma desculpa. Beleza, beleza, patrão. Beleza. Vai lá fazer suas coisas logo. Caraca, mas esse cara tá me tirando, velho. Na moral. Esse cara é mó arrombado, mano. Esse cara é o mais arrombado de todos, mano. E aí, careca? E aí, rapaz? Aí, mano. Na moral, eu tô de saco cheio desse emprego já, mano. Tô de saco cheio já, mano. E foi, tá já de novo, rapaz? Pô, mano. O patrão ali veio dando esporro falando que vai me demitir só porque eu cheguei atrasado, mano. Tá ligado? Caraca, você é o cara que compra o horário, hein? É, velho. Esse cara, esse cara, velho. Na moral, esse cara não tinha que trabalhar aqui, não, mano. Esse cara, ele não sabe liderar, não. Tá ligado? Você lembra aquela vez que ele deu comida azeda pra nós, velho? Marmita azeda? Ah, eu lembro. Esse cara é mó arrombado, mano. Na moral, esse cara... Eu dei esse cara com todos os ódios que eu tenho na minha vida, entendeu, mano? Calma, calma. Aí, mano. Vou lá em cima lá. Vou lá em cima lá porque eu tenho que soldar umas paradas lá em cima lá, pô. Teu bom trabalho aí, mano. Marmita, esse cara arrombado, mano. Ô bicho arrombado, mano. Vontade de regaçar ele logo, mano. Na moral, viado. Começar a trabalhar aqui, velho. Aí, aí, aí. Opa. Aí, frango. É o seguinte. O cascão que é de vinho tem que ser agora. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Agora, mano. Na hora do meu sonho. Agora, agora. Na hora do meu sonho. Na hora do meu sonho. Caramba, velho. E aí, aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri